Eu em Pernambuco, eu cresci em Recife Eu vi muito o Frei Damião Que está agora com um processo para ser beatificado E essas pessoas, a minha geração viu o Frei Damião ali Frei Damião, qual que é a história dele? Frei Damião era um frade italiano Que se alocou no Nordeste Ele achou no Nordeste do Brasil a missão dele Um povo sofrido, um povo aguerrido Ele se apaixonou por esse povo E a missão dele, ele era um grande confessor As pessoas faziam fila para se confessar com ele Ele fazia muita caridade E o nível espiritual dele era tão grande Que ele atraiu várias pessoas Atraiu a devoção de várias pessoas